Usa isso, misturei esse, misturei tudo Nossa, lindo Demais Meu Deus, como vocês estão aguentando Força Valter, eu me deixei o bolo confeitar na geladeira O chantininho rachado, você já passou por isso Eu vou no ar de um dia para o outro, a Michelle e o Miguez Ô Michelle, esses bolos todos são pra amanhã E a gente tá trabalhando A gente trabalha só com o meu chantininho O chantininho que eu desenvolvi Eu já liberei a receita nos ebooks É R$39,90, tá gente É só adquirir Sim, Paulinha Eu tô lendo os comentários Eu se recheio, eu quero Maracujá e O Poço Eu vou comprar seu ebook Oi, tudo bem? Quanto tempo Paulinha é babosa Tudo ótimo, linda E você? Como está? Eu tenho seu ebook Eu vou pagar amanhã Com o pai de Deus Rizana Rocha Val, você é meus filhos Apenas as papas com você A de Thaliane S Eu tô pressionada com o Tanto que o Miguel tá colaborando Não é bom nem comentar, né? Não é bom nem comentar Ele dormiu Ele acordou, né? Deu o peito pra ele Gente, isso aqui vai ser um tronquinho, tá? Vai ser um tronco Então a parte de cima a gente já vai deixar pronta O marrom é melhor pra vocês verem, né? A parte de cima a gente já vai deixar liso aqui, ó Vou comprar seu ebook Como faço? Cadê o número de telefone? Tá lá atrás E você vai conseguir Com o passo da noite Esse aqui hoje eu bati o recorde na life Zero horas e vinte e pulos Amo vocês Qual o tema desse bolo? É do grude, gente É um tronco É um tronquinho de ar Aquele do filme Guerra nas Estrelas A Maria da Conceição quer saber Se você já entregou o bolo errado Não O receio é nada Boa noite, meninas Ó, não estou conseguindo acertar a sua massa, mulher Se ele der certo O bolo afunda Já baixei o fogo Mas mesmo assim continua afundando Massa boa É... Entre em contato, gente Com aquele número de telefone que tá lá atrás E você vai conseguir comprar seu ebook Isso, Andréa Calixto Guardião da Galáxia Isso mesmo Aquele grudezinho O tronquinho de árvore lá Esse bolo é inspirado nisso Me dá um... Pra cá tem que ser um gato Mulher, por que tu tem dificuldade de alisar o bolo com o chantinho? É, pra cá tem que ser um gato O cimento também tá na luta e assistindo a gente Gente, amanhã a gente não vai ter Kaline aqui Eu não vou ter Kaline, no caso Kaline vai viajar pro interior É aniversário da mãe dela Ela vai pra lá pra comemorar Eles vão comemorar lá Boa noite Valdi Eu tô puxado Esse é o aro 20 gente E amanhã vai ser igual Porque amanhã a gente tem que adiantar pelo menos uns 4 bolos de domingo A Mariana Gomes comprou seu e-book e está arrasando nas receitas Arrasou mulher Daiane, você tem um modelo de bolo pós-cliente, é isso? Esse aqui tem Ó gente, vou fazer isso primeiro Oi Franciel Pires Fátima, Salvador, Bahia Tá aí a gente só que o Kaline vai sofrer Kaline, eu dava muita presença, tu vai decorar o bolo também Vai ter bolo, Kaline? Gente, esse aqui é aquele trabalho Que é feito Tipo que do jeito que der Entenderam? Tá bem, não tem pessoa Ah, esse aqui é rápido demais Olha isso, olha isso E vai ficando lindo, 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 lindo Primeiro com você A Maria José A gente misturou os verdes e os vermelhos que tinha na mesa A gente misturou os verdes e os vermelhos que tinha na mesa A gente misturou os verdes e os vermelhos que tinha na mesa Não, Gislaine, não Maria Batista, o maluco Que lindo esse bolo, Amelinha Esse aqui? Não, não é bom Já vai amanhã mesmo? Já vai amanhã segunda Olha aí, gente Pronto Eu quero ler isso E ela trabalha com a senhora Finalizado É desse jeitinho aqui É dessa forma, tá? Agora vamos dar só uma iluminada nele, né? E o topo dele não tá pronto, não Olha, meu amor Bota a cocina, Kaline Mariana Não, só o ladinho do papai Olha aí, gente Sem voar, gente Rápido Modelinho prático e rápido, tá? Aqui, ó Se tá querendo sair A gente dá uma Alinhadinha dele aqui pra dentro Pra ele ficar empinadinho pra cima E amanhã a gente vai colocar o topper desse bolo Olha Não, aí é a pipoqueira Não tem pipoca Agora o Pepe é? É Foi o modelo dele Ele não tem modelo Ele não colocou ninguém Tem, mãe? Não tem, mãe Oi? Não é o chocolate maracujá? É Vamos fazer aquele espatuladinho rosa E botar as flores, tá? Não vai, né? Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Olha o vídeo da minha Deixa eu ver Obrigada Daniel, visou que eu tá ali na filha da vaga O povo tem consigo Então vamos finalizar Vamos finalizar Vamos finalizar, meu povo Muito lindo E você já colocou em um minuto Você vem com uma garganta Não bota essas coisas assim Assim Não se afrescura, tá? Eu amo Esses bolos Vou fazer o degradê de rosa, tá? O bolo de remédio Que tá todo mundo Do, é Do fraco Do forte Oi, Mário Oi, Mário